Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, o vídeo de todos os dias. Se você é novo por aqui, clica lá na aba sobre, é a última aba do canal na verdade. Lê as informações antes de ver os vídeos, se inscreva no canal, clica aí no sininho para receber os vídeos também no momento em que eu enviar. Hoje vou falar de uma teoria que inclusive é uma sub-teoria que está no meu livro que eu estou escrevendo, que eu vejo isso como um problema, você isolar substâncias. Na verdade, eu acredito que já é um problema você criar novas substâncias, né? Tem médicos que são contra isso, por exemplo, o doutor Lair Ribeiro, ele fala que quando você consome uma molécula através de um medicamento que não existe no universo, você está colocando um ET para dentro e vai te dar um monte de efeitos colaterais. Na verdade, as próprias substâncias naturais, eu não concordo que seja isolado. Vou explicar isso, isso está também explicado no livro que eu estou escrevendo, tem tanta coisa para escrever lá e tem outras teorias maiores lá que eu também coloco lá para vocês no futuro, aí vai ser publicado. Vou começar então a falar um pouco sobre isso. É gente, é o seguinte, eu vejo isso como um problema você isolar substâncias. Por quê? Porque eu acredito que as substâncias necessitam de outras substâncias para poder ter um objetivo em comum. Então, quando você isola uma substância, você não está colocando ali no seu corpo outras substâncias que funcionam em conjunto. Eu já vi, por exemplo, o doutor Lair Ribeiro, muita gente conhece esse médico, um excelente médico cientista. Ele, por exemplo, diz que o cálcio sem o magnésio não é nada, assim como o contrário também, o magnésio sem o cálcio não adianta. Assim como também a vitamina K, alguma coisa. Eu não sou médico, não sou nutricionista, então esses nomes às vezes me fogem a mente. A vitamina K, alguma coisa, funciona como transporte também de determinadas substâncias para o corpo. Nós temos também as nossas próprias substâncias, por exemplo, o pregnenolona, que vai dar origem a outros hormônios, o DHEA, que dá origem ao pregnenolona, que dá origem a outras substâncias. Então, quando você pega uma substância e isola ela, eu acho isso muito perigoso, porque ela pode depender de outras substâncias para poder formar aquilo ali, o papel que ela vai desempenhar no seu corpo ou na natureza ou em qualquer lugar que seja. O Dr. Lai Ribeiro, inclusive, ele falou num vídeo dele, ele falou do perigo desses realçadores de sabor, o glutamato monossódico, que parece que nós temos receptores na nossa língua. E quando a gente consome o alimento, aquilo ali está numa forma meio exagerada. Na verdade, os realçadores de sabor existem já na natureza, mas quando você pega aquilo e isola e coloca numa quantidade muito maior do que deveria, aquilo ali dá problemas neurológicos. Na verdade, dá uma série de problemas diferentes dentro do seu corpo, até porque ele está ali isolado, ele não está ali em conjunto com outras substâncias. É importante frisar o seguinte, nada na natureza é isolado. Você não vê nada na natureza isolado. Você sempre vê em combinação, pelo menos tem a combinação ali de pelo menos duas moléculas. É muito difícil você encontrar na natureza uma coisa com uma molécula única. Tudo é muito sintetizado de várias formas diferentes em conjunto. Você come, por exemplo, uma banana, você vai comer lá a sua banana, ali tem uma quantidade enorme de substâncias diferentes que, num conjunto, vão fazer bem a sua saúde. Isso eu explico também de uma outra forma no meu livro que eu estou escrevendo. É uma das subteorias, não é a teoria principal, mas é uma das subteorias que eu desenvolvo aí e escrevo para vocês. Agora, vejamos o seguinte, se nada na natureza é isolado, por que você vai consumir uma substância isolada? Eu acho isso prejudicial. Claro que isso aqui é só uma opinião. Eu não sou médico, é apenas uma teoria, não quero que você pare de tomar qualquer substância que você esteja tomando. Então, você pega as informações e leva para o seu médico. É bom sempre ressaltar isso. A gente está aqui para discutir e conversar. Agora, a decisão é você e o seu médico. Nada na natureza é isolado. Você pega uma fruta, são diversas substâncias diferentes. Você pega uma folha, diversas substâncias diferentes. Você pega água, água H2O, ou seja, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. A gente tem, na natureza, para o nosso consumo, para a gente metabolizar, diversas e diversas substâncias diferentes. Então, quer dizer, será que realmente a substância tem que ser isolada para o consumo? É, na verdade, um questionamento que eu faço. Bem, nós precisamos, com certeza, de substâncias compostas. Como eu já falei, o doutor Laí Ribeiro comentou que certas substâncias funcionam em conjunto. A vitamina K, alguma coisa que eu não lembro, ela funciona como transporte. O magnésio, o cálcio precisa do magnésio para ir para o lugar correto, para ser absorvido da forma correta. Nós precisamos também, além de outras substâncias, a gente pode consumir o cálcio do que é muito verde. Por exemplo, o brócolis tem bastante cálcio. O alface, tudo que é muito verde tem muito cálcio, além de outras substâncias também. Então, aqui uma pergunta que eu faço. A gente fala muito da vitamina B12, que a melhor vitamina é a metilcobalamina. E eu faço uma pergunta para vocês. Será que vale a pena a gente comprar a vitamina B12? Ou, de repente, sei lá, comer um fígado, que é rico em vitamina B12, além de outras substâncias também? Então, eu acredito firmemente que a gente precisa da vitamina B12, a vitamina A, a vitamina B, a vitamina C. Mas, eu acredito, e eu falo isso como leigo, novamente reforçando, eu não sou médico, ou seja, não posso dizer que isso é uma verdade absoluta, é apenas uma opinião. Eu acredito que mais vale a pena a gente, por exemplo, vitamina C comer uma laranja, do que você se suplementar, se encharcar de vitamina C, até porque excesso de certas vitaminas podem ser prejudiciais. Então, quer fazer o teste? Consulte um nutricionista para saber a frequência que você pode consumir com o fígado. O fígado tem várias outras substâncias, além da vitamina B12 e outras substâncias também ricas. Esse é o questionamento que eu faço. Agora, voltando a falar também de outras substâncias como, por exemplo, o ômega 3, aí já é um problema. Acredito que realmente você tenha que suplementar, porque nossos rios estão poluídos e a gente precisa realmente de um ômega 3 de qualidade, porque o ômega 3 não é sintetizado pelo corpo, a gente precisa de um ômega 3 para os nossos olhos, nossa retina, vários processos também dentro do cérebro precisam de um ômega 3 e você não tem como comer isso. Então, se suplementar seria uma forma eficaz de combater a deficiência de ômega 3. Claro que isso deve ser feito com um médico. Acho que mais do que um nutricionista, deve-se primeiro falar com o médico porque é o único que tem capacidade e autoridade para te pedir exames para saber aí como é que você está. Finalizando então o vídeo, é uma coisa que eu acredito, o universo não seria tão burro de não fabricar uma substância só isolada. Não tem nada no universo que seja completamente isolado, tudo está tudo misturado. Aí você me fala, ah, mas a gente encontra, sei lá, um gás raro no ar, mas ele está misturado, é oxigênio, é gás carbônico, é dióxido de carbônico, está tudo ali misturado. Mesmo que ele seja uma substância pura e única, ele está misturado, então tudo no universo é misturado. Então, eu não acredito que o universo seria tão burro de não fornecer substâncias isoladas. Eu acho que você pode realmente, através da sua alimentação, ter todos os tipos de vitaminas e minerais que o seu corpo necessita. Claro que isso também envolve outros fatores, né? Se você não tem, por exemplo, bactérias que produzem vitamina B, por exemplo, você vai ter deficiência de outras. É como se fosse uma máquina, seu corpo é uma máquina. Se uma coisa vai ruim, aquilo ali pode virar uma bola de neve e danificar outras coisas aí dentro do seu corpo. Mas essa é uma das minhas teorias, né? Se você gostou dessa minha teoria que eu estou falando aqui, você vai gostar muito mais do que está lá no meu livro, né? Porque no meu livro tem uma teoria central, né? Que eu ainda vou além da depressão. Eu acredito que é a teoria central da felicidade. Eu gostaria de até... Eu vou sonhar aqui um pouquinho com você. Eu gostaria até de ganhar o prêmio Nobel por isso, porque eu não acredito que nenhum médico tenha, assim, uma teoria igual a minha. Mas talvez, quem sabe, um dia, né? Mas eu vou trabalhar bastante nesse livro, que eu vou entregar um livro para vocês bem interessante. Eu vou falar também sobre a minha vida, sobre as minhas várias teorias. E tudo isso eu agradeço a vocês, meus inscritos, que eu aprendi muita coisa com vocês. Tem gente aí que é, tipo, inteligentíssimo, que, tipo, me ajuda demais nos meus vídeos, me dá uns toques super maneiros e eu trago esse conteúdo para vocês, né? Porque a gente, quando a gente trabalha em conjunto, a gente tem mais conhecimento. Então participe também. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre isso. O que você pensa sobre isso. A sua teoria. Vamos conversar, vamos falar mais sobre isso. E eu quero a sua ajuda para que a gente se torne, como diria a galera do yoga, né? A gente se torna completamente zen e feliz. Mas eu acho que isso é que importa. Valeu? Bem, o vídeo ficou meio longo, né? Sabia que eu ia falar tanto. Mas é isso aí. Quando o assunto é interessante, a gente conversa bastante. Dá uma olhadinha na playlist aí, que tem vídeo pra caramba aí. Pode também estar em contato comigo. É cura da síndrome do cônico, arroba gmail.com. Fale comigo também lá pelo Facebook. Curta a nossa página lá. É facebook.com. Barra cura da síndrome do cônico. Gostou do vídeo? Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais favoritas que você mais utilizar. Valeu? Facebook, WhatsApp, Blogger. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. É esquecendo de falar pra você deixar o seu like aí no vídeo. E é isso aí. Valeu? Tudo é bom? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.